Trata-se da prisão preventiva decretada por esse juízo em face dos quatro custodiados ora presentes e neste momento o Ministério Público Federal traz como única manifestação a manutenção da prisão recentemente decretada em longa decisão sem qualquer alteração nas circunstâncias fáticas que justifique sua revogação. Nestes termos, o Ministério Público Federal pugna pela manutenção da prisão decretada.